Deixa eu aproveitar rapidinho que o senhor, já que o Pedro mencionou o governador Romeu Zemo, o senhor esteve ontem com ele, almoçaram juntos. O que está faltando para o governador declarar apoio ao senhor? Na verdade, a gente não almoçou, a gente tomou um café, teve uma conversa muito produtiva, a gente está só alinhando os últimos detalhes, mas eu tenho convicção que o governador vai estar conosco, imagino, até o final dessa semana ou até o início da semana que vem, a gente consegue tornar oficial essa parceria. Mas o senhor não vai contar quais são esses detalhes para a gente, candidato? Não, não, isso aí, já estamos terminando de alinhar, tenho tranquilidade que ele vai estar conosco, mas é uma conversa interna minha, do governador e dos nossos grupos políticos.